E vamos aprender. Aprender para saber lidar. Hoje nós vamos refletir a história da Samaritana. Gente, dessa história dá para a gente conversar tanto. Estava conversando com o Padre Eduardo antes do programa. Como esse trecho nos traz tantas lições, tantos aprendizados. E que bom, né? Que a gente pode hoje, mais uma vez, refletir. E assim a gente traz para a nossa maturidade espiritual. Para a gente, então, a partir dela, o que é que ela vai te dizer no dia de hoje, né? Eu vou falar de um pequeno trecho, né? Que Jesus chega e oferece, então, à Samaritana aquilo que ela mais precisava, né? Que era a água. A água viva. Porque ela fazia parte de um povo excluído, oprimido, rejeitado. Então, tipo assim, olha lá, eu não faço parte desse povo. E como Jesus me oferece água, sendo que ele é de outro povo, né? Poxa, eu fui aceito por esse homem. Um homem que me oferece algo e que vai me sustentar, vai me saciar. Bom, vou falar uma coisa para vocês, né? Eu me pergunto, por que aquela mulher foi ao poço ao meio-dia na hora do calor, né? Que a gente pode observar a partir desse trecho, né? Ela tinha necessidade de estar lá naquele horário. Ela escolheu aquele momento por causa da rejeição. Então, assim, olha, eu vou naquele horário porque eu sei que não tem ninguém. Eu não vou encontrar outras mulheres porque, gente, cá entre nós, né? Principalmente, se a gente for olhar, as mulheres são as que menos se dão bem. Homens, aparentemente, são as que mais se relacionam melhor entre os grupos. Mas, pelo menos, eu não vou ser falada, não vou ser desprezada. Vou conseguir ir mais livre, né? Ela estava cansada das rejeições, dos desprezos, né? Por isso que ela ia sozinha, para não passar por constrangimentos. Bom, Jesus estava ali também, naquela realidade, para alcançar aquele coração que vivia o desprezo. Gente, isso havia gerado nela um vazio muito grande, uma solidão. Muitas vezes, para preencher aquele vazio que ela sentia, a samaritana buscava nas relações, na relação com os homens, para satisfazê-la. Ela vivia uma vida difícil. Então, Jesus veio para oferecer à alma, para aquela alma, aquilo que ela mais precisava. Ele conseguiu enxergar e sondou o coração daquela mulher. Sabia que ela tinha sede de algo que só ele podia oferecer. E aí, ofereceu a água viva. Eu quero dizer para vocês que, na vida, nós montamos a nossa vida como um grande quebra-cabeças. Tentando harmonizar tudo, de todas as dimensões. Mas, gente, sempre vai haver um vazio. Algo vai estar faltando. E essa falta é o que nós precisamos entrar em contato. Quando a mulher samaritana fala para Jesus assim, Ah, Jesus, mas a água está muito lá no fundo. O que é essa água que está lá no fundo? O que é que está lá no seu, na sua profundidade, no seu interior, que é difícil para você entrar em contato? Para você poder olhar para a sua vida? A gente busca muito aqui fora, gente. A felicidade nos relacionamentos. A gente transfere a nossa realidade. Só vou ser feliz se eu alcançar aquele cargo. Eu só vou ser feliz se eu casar, se eu tiver dois filhos, se for gêmeos, bonitinho, nome tal, nome tal. Aí não é. Eu já vi situações assim. Mulher que estava grávida dizia, Mas eu queria tanto uma menina e era menino. A minha felicidade estava lá. Gente, Deus está aqui e sempre para você, com a vida pronta para você. A nossa infelicidade está na ilusão. Está na fantasia daquilo que a gente busca e não é. Mas sim, a gente perde tempo de aceitar a água, a vida que é viva constantemente para nós no dia de hoje. Talvez faça falta a gente parar um pouco e entrar em contato com... Porque não é todo mundo que consegue e tem coragem de entrar em contato com esse vazio. Aí você fica buscando fora, se machucando, se iludindo. E nada, gente, nunca vai ser bom. Porque a misericórdia, a redenção, a gente só encontra em Deus. Vamos refletir, então, esse trecho, numa belíssima encenação para a gente contribuir melhor ainda para a nossa reflexão no dia de hoje. O Padre Eduardo vai nos ajudar a se aproximar mais ainda dessa verdade, que é a Palavra de Deus. O Padre Eduardo vai nos ajudar a se aproximar mais do que a gente vai se aproximar mais do que a gente vai se aproximar mais do que a gente vai se aproximar. Jesus chegou a uma cidade da Samaria, ali se achava o Poço de Jacó. Cansado de andar, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Uma mulher samaritana chegou para buscar água. Jesus lhe disse, Dá-me de beber. Responde a samaritana, Tu és judeu e eu sou samaritana, como é que me pede de beber? Jesus respondeu-lhe, Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz dá-me de beber, tua que lhe pedirias e ele te daria água viva. Ela disse, Senhor, não tens nada para tirar água e o poço é fundo? De onde, pois, tiras essa água? Respondeu-lhe Jesus, Todo aquele que bebe desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe darei vai tornar-se dentro dele uma fonte de água corrente para a vida eterna. Senhor, disse-lhe a mulher, Dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e não venha mais aqui buscá-la. Filho, se conhecesses o verdadeiro dom de Deus, Não ousarias dividir teu coração, Jamais terias tanta sede em tua vida, Pois água viva eu sou. Eu vou ao teu encontro, meu Senhor, Vou te seguir até o fim Transforma tudo o que há em mim Eu vou ao teu encontro, meu Senhor Vou te seguir até o fim Transforma tudo o que há em mim Na época de Jesus e muitos séculos antes dele, havia uma rivalidade extrema, muito grande mesmo, entre judeus e samaritanos. E essa rivalidade, vamos dizer assim, quase inexplicável, sem sentido, era marcada principalmente como através do preconceito. O preconceito pela mistura de raças, O preconceito pela diferença no modo de entender as leis religiosas, Pelo sincretismo. E não poucas vezes os samaritanos eram fortemente acusados, Acusados principalmente pelos judeus, Acusados de praticarem uma religião de maneira sincrética, Acusados de heresia, acusados de desconhecimento, Ignorância da lei e da lei religiosa. Mas Jesus vence, Jesus ultrapassa essa linha perversa do preconceito, Essa linha perversa que nos separa, Nos separa como adversários, como inimigos. E esse diálogo, esse encontro entre Jesus e a mulher samaritana, Mostra um pouco a lógica do reino de Deus. Jesus sempre vai ao encontro daqueles que, Aparentemente estão distantes, estão longe, Estão separados da graça de Deus. E é muito significativo que Jesus peça a mulher samaritana, Essa mulher certamente muito sofredora, Vítima de preconceito, Vítima de tantas outras formas de ignorância, E Jesus pede a ela água, Dá-me de beber. A água é aquilo que é tão simples de oferecer, A gente sempre diz, e a tradição popular sempre diz isso, Que a gente nunca deve negar um copo d'água para alguém. E a mulher samaritana, Ao invés de resolver logo o assunto e de oferecer a água, Ela começa a formular também os seus questionamentos, Estranhando o fato de Jesus, um judeu, Alguém que pertence a esse povo tão distante dos samaritanos, De pedir a ela a água. E é quando Jesus faz um dos discursos mais bonitos do Evangelho, O discurso sobre a água viva. Nas últimas semanas nós temos acompanhado, Sobretudo nas missas dominicais, Os discursos de Jesus sobre o pão da vida. O Evangelho de João tem essa característica bonita, De mostrar os grandes símbolos que representam Jesus. O pastor, o sal, a luz do mundo, a porta, Mas Jesus é também a água viva. Eu sou a água que jorra para a vida eterna. A água é símbolo da natureza, é símbolo da vida. Na origem da nossa vida está a graça de Deus. E tenho certeza que a água batismal é ela que abre as portas de todo tipo de purificação, Não só purificação dos nossos erros, dos nossos defeitos, da nossa fragilidade e pecado, Mas também a água que nos purifica dos nossos preconceitos, Da nossa intolerância, do nosso afastamento, Daqueles que sempre vão merecer o amor, a ternura, o carinho de Deus. Quando o padre fala sobre a questão do preconceito, dessa água viva que a gente precisa, Todos nós, não só aqueles, A gente não pode olhar só quem é um dependente químico, Ou uma mulher que está em busca da sua felicidade, Seja qual for a situação. O padre dizendo, eu lembrei, já estive muito mais próxima, De pessoas que estão se cuidando em tratamento, Para se livrar, para se curar de uma dependência química, por exemplo, Como é interessante a gente ver como essas pessoas estão em busca da água viva. Esse grande buraco, esse vazio que se tenta preencher e se adoece. E aí, no processo, no caminho, na busca, Como é bonito ver esse ser humano pedindo a Deus, Meu Deus, vem me saciar, porque eu não dou mais conta. Sozinha eu não consigo. Eu acho que é um ato de humildade tão grande, Tão grande, sabe? De uma vitória pessoal, né? De alcançar. Acho que é importante a gente saber sobre isso, Porque seja qual for a sua posição, Seja a sua posição como mãe, Ou como um próprio que se considera, Está aí com um diagnóstico de uma doença, Que precisa se curar, E pedir, né? Trabalhar esse processo, Às vezes o nosso próprio ego que precisa se redimir, Para que a gente possa encontrar realmente aquilo que vai nos satisfazer, Que é somente estar em Deus. E queremos rezar, Rezar por você, Pela sua família, Que o bênção da manhã chegue até a sua casa, Com as abundantes bênçãos de Deus. E nesta manhã, De modo muito especial, Nós queremos rezar pelo senhor Pedro Zucquerato, Ele é avô do irmão Alain, Ele está hospitalizado, Já com 89 anos, O estado de saúde, Inspira cuidados, E nós queremos pedir a Deus, Que aconteça o melhor, Para o senhor Pedro Zucquerato, Que ele encontre, Na graça, Na ternura de Deus, A força necessária, Para o restabelecimento da sua saúde. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Perdoai as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, O senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres, E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rogai por nós. Amém. E a gente também se inspira na oração vocacional, Que nós estamos rezando essa semana, Pedindo a Deus que nos dê a graça, De fazer uma boa peregrinação. E que a nossa resposta a Deus, Seja sempre uma resposta generosa e positiva. Jesus, Mestre Divino, Que chamastes os apóstolos para vos seguirem, Continuai a passar pelos nossos caminhos, Pelas nossas famílias, Pelas nossas escolas, E continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dá-lhe coragem às pessoas convidadas, Dá-lhe forças para que vos sejam fiéis, Como apóstolos leigos, Como diáconos, Como padres e bispos, Como religiosos e religiosas, Como missionários e missionárias, Para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Amém.